caros amigos muito bom dia mais um dia frio porco da balsa areeiro nenhuma alma viva para pescar os tilápios sumiram e o frio está intenso são poucos que encaram a situação mas como eu gosto de andar atrás da framela vamos nessa eu vou arrumar meu quartel general nesse local ali hoje trouxe bastante selva tilápio está enjoada e eu vou pescar com uma isca diferente hoje vamos ver se a gente consegue achar uns peixes aí pessoal para fazer que eles entortam bambu de costume mostrar para vocês vou arrumar meu quartel general não sai daí não vamos comigo olha o tamanho do saco selva pessoal vocês me perguntam lá se o cupido tem que ser com o bichinho e aí pessoal arrumei meu meu quartel general aqui servei o poço bem cevado joguei bastante cupim ração agora vamos guardar ver se aparece os peixinhos aí mas está osso e começou um vento gelado de de cima para baixo que está até está gelando o nariz vamos começar o serviço vamos começar o serviço que o tempo ruide nossa que vento gelado tá ochi authentication que você tem que fazer lá está no oliveiro Opa, aí ó, primeiro tilapinho do dia, ó, 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 parece que é tramelão bonito, ó, aqui ó, ó, tem que coisa mais chique, ó, aqui, primeiro do dia, ó, chique 10, né não, começou muito bem, opa, opa, mais uma tramela, mais uma, sai daqui que você não vai fazer nada, ó, ó, torna uma burra, ó, coisa linda, vem cá, vem na fé do tio, bem fisgada, bem fisgada, mais uma, ó, ó, coisa linda, ó, vendo, ó, que coisa bonita, parece que tava dentro de um freezer, Pessoal, essa isca faz diferença na pescaria, tempo do frio, o peixe tá enjoado, ele, ele não pega em qualquer coisa, Mais uma, 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 opa, 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 mais Mais um, ó Ó Tire de outra Que abaixada que deu Uh, perdi, já era Aqui não, aqui não Aqui não Perdi uma, uma outra não Ó Cantalinha Ó Uh, não faz roleira não Não faz roleira não Ó Sem bagunça Ó Uh, não faz roleira não Não faz roleira não Ó, pessoal Mais um, ó Coisa linda Ó Ó Ó Doido Com a mão esquerda Ó Ó Maluca Nossa Caba Mundo Ó Doido Essa é grande Tá no anzol menor Aqui Esse aqui é um Marcego 8 Que bicho brabo Tilapão Quer ver? Tilapão Tilapão Ó A linha mais fina 0,25 E um Marcego 8 Eu tava esperando pra bater Piau nisso aqui Segura, menina Segura Tilapão O Passaguá Ficou lá em cima Tilapão Cavalo Mesmo Tá vendo, pessoal Como é que é? Bate no menor anzol Na linha mais fina Cavalona 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 Deixa eu beber água Senão não sai Faz tempo que não tem uma briga Dessa Com mais Ó Que tamanho de tilapia Deixa aqui Depois você vai pro serviço Ai, ai, ai Ó Saguá tá nem em cima Não tem pra saguar não Sair na raça Bebe água aí Vou mostrar o material Se ela sair pra vocês Cavalona Ó Além de ser um tilapão Ainda dá tilapa brabo ainda Dá rendalhes Que é Sal do céu Fazia tempo que eu não vi Um rendalhes desse tamanho Aqui Ela não entrega Olha o tamanho Do rendalhes Vem cá Vem cá Vem no pé Não tem pra saguar não Vem cá Vem cá Vem na categoria Pessoal Olha o tamanho Da rendalhes Ó Aqui Fazia tempo que eu não vi Um rendalho Desse tamanho aqui Tilapa dá um quilo Rendalhes normalmente Fica menor Que a nilótica E é uma tilapa Muito mais bruta Briga Mas briga mesmo Tilapa bruta Essa Ó É onde eu falo pessoal Uma pescaria de inverno Um peixe manhoso Você tem que ficar Buscando Alternativa de isca E hoje A isca Tá fazendo diferença Que briga Boa Ó Linha fininha 025 Só que é a linha De boa qualidade A linha A linha Camonline É uma linha Que aguenta o serviço Ação 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 Perdi aqui Perdi aqui Perdi não Beijo bruta Que beleza Ó Pessoal Com essa tilapa Aqui Peraí Opa Com esse peixinho Aqui pessoal Vamos encerrar Essa primeira parte Do vídeo Ainda é cedo Ainda Mas já teve Bastante Ação Vocês ficaram comigo Até agora Pessoal Não deixa De assistir A parte 2 Dessa pescaria Com essa isca Diferente Essa isca Diferenciada Que é o capotinho De cupim Eu uso Essa isca Demais Porque é uma isca Diferenciada Para quase todos Os peixes Ela faz diferença Você vê Tá vazio Aqui Não tem ninguém Por que? O pessoal Vem bater Como bate Sempre Do mesmo jeito Com a mesma isca Com a mesma seva Não pega peixe Aí um lugar Desse Com potencial Desse tamanho O peixe Tá na água Só que você Tem que Trabalhar Um atrativo Para ele Poder pegar Valeu pessoal Até a próxima